Essa peça, ela tem um fator, um dado muito interessante, diferente das outras peças, porque eu, durante toda a minha vida, trabalhei com atores que faziam parte do meu país, enfim, eu trabalhava no Brasil, encerrava no Brasil. Essas atrizes são atrizes com quem eu já venho trabalhando há bastante tempo, de diferentes formas, mas são pessoas com quem eu tenho uma trajetória em comum. E venho dirigindo algumas vezes, como foi o caso da Comédia Française, ou como foi o caso da Thalia, teatro em Hamburgo, atores que são de outras culturas, de outras histórias. E esse trabalho, nesse sentido, foi muito interessante e importante o convite do Odeon, porque eu tive a liberdade de poder trazer a minha família, a minha casa, e ao mesmo tempo vir de encontro a uma outra família, a uma outra casa. E que se dá tanto na mistura da equipe, que tem pessoas de nacionalidade diferentes, como também e principalmente na relação com os atores. Então, acaba que a gente fala sobre migração, fala sobre movimento, mas acaba falando também sobre língua, acaba falando sobre diferentes culturas. Então, a peça, ela trata do assunto do português francês. Agora, por exemplo, a gente está aqui falando a mesma língua, e ao mesmo tempo de dois países diferentes, mas falando a mesma língua. E a língua é muito a casa, é um lugar em que você mesmo aterriza quando você fala. A mesma ideia de língua materna não é à toa, parece que você aterriza em um lugar diferente de si mesmo. E aqui, a gente tem o francês, tem o português e tem a língua em comum, que é a linguagem do teatro, que é uma língua que não tem a ver com a língua, que tem a ver com a linguagem comum. Então, o processo desse trabalho fez muito parte do como é que a gente foi descobrindo essa linguagem em comum, que soma as duas línguas e as duas histórias. E isso está muito na peça, eu acho.